Olá turmas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dia 20 de novembro neste projeto da cultura afro-brasileira e indígena. Eu, professora Kátia e professora Larissa preparamos esse momento para vocês. Espero que vocês aproveitem. Olha só, é um assunto que está sempre por aí, está na mídia e vocês podem também conversar com seus familiares, seus pais. Então turma, acompanhe. É um momento bom e de boa reflexão para todos vocês. Até mais! Povos indígenas do Brasil. O termo índio foi dado pelos colonizadores no período de exploração do território que ao mesmo tempo dizimou essa população. Atualmente, não há distinção entre os índios, apesar de cada tribo possuir suas particularidades. O maior percentual de índios é apresentado no estado do Amazonas, além do Nordeste e no Centro-Sul do país, especialmente no Mato Grosso do Sul. Nesse contexto, são reconhecidos no Brasil 215 grupos distintos e 180 línguas diferentes. Atualmente, os povos indígenas lutam e esperam por justiça. Os índios cobram no governo federal a punição aos responsáveis por terem matado indígenas nos últimos anos no Brasil. Saúde. Há projetos na área da saúde para o povo indígena, mas que ainda não foram concretizados. Educação. Os índios têm seus próprios métodos de aprendizagem e, para isso, almejam respeito e compreensão por sua língua, costumes e tradição. Discriminação. Os índios sofrem com todo tipo de representação que a sociedade nacional faz deles. Mas, a principal reivindicação, sem dúvida, é a demarcação de terra, pois o índio perdeu e tem perdido seu espaço com as queimadas, o desmatamento ilegal e todo tipo de prática que contraria seu direito nas terras do próprio país. O negro no Brasil. Estudos apontam que 40% dos negros trazidos da África para o Brasil foi com a intenção de servir como mão de obra nas lavouras, pois era uma forma barata de se conseguir trabalhadores, além de substituídos facilmente. Afinal, o tráfico humano e o comércio de pessoas não era nenhum problema naquela época. Muitos negros que fizeram a viagem nos navios negreiros não chegaram vivos ao seu destino, devido às péssimas condições das estalagens, além da falta de recursos como alimentação e medicamentos para doenças. Apesar das leituras nos livros de história, ouvir sobre o assunto e ver através da lente da internet, as imagens chocantes, ainda assim está longe de imaginarmos tais sofrimentos e atrocidades daquele período. Aqui podemos ver a imagem da cena do filme 12 anos de escravidão do ano de 2013, negros escravizados e acorrentados para a venda. É fato que muita coisa mudou ao longo dos séculos e atualmente o povo negro é mais forte e resistente, pois vemos homens e mulheres em cargos que antes era de exclusividade de brancos e da elite. Era praticamente impossível de imaginar, mas muitas barreiras têm sido quebradas, seja na literatura, na arte, na música, na política, no esporte, na educação e na sociedade. O negro está lá. Apesar da luta contínua por bolsa de espaço e reconhecimento, há ainda muito para melhorar. É preciso uma sociedade mais consciente das suas origens e mais equilibrada em relação aos valores humanos, pois pessoas não podem ser discriminadas pela cor ou etnia. As pessoas devem ser respeitadas e acolhidas, terem a dignidade garantida e o direito de serem livres dentro do próprio país. Livres dos padrões sociais, os quais muitas vezes banaliza o ser humano. Livres da segregação, da separação e do isolamento. Mas sobretudo livres do racismo, que é a forma de preconceito ou discriminação motivada pela cor da pele ou origem étnica. Conforme a Lei nº 12.519, de 2011, o dia 20 de novembro foi escolhido por fazer referência à morte de Zumbi dos Palmares, símbolo de resistência e da luz dos africanos contra a escravização. É um dia dedicado às reflexões relacionadas ao conhecimento e à valorização da história e da cultura afro-brasileira e indígena, as quais não podem ser esquecidas ou apagadas. Em pleno século XXI, ainda é necessário discutir e lutar pelos direitos, pela garantia de justiça e igualdade e para que cesse o genocídio de negros e indígenas. E como isso irá mudar? Através da conscientização em cada lar do Brasil, nas escolas que ensinam sobre os nossos povos, na esfera política com projetos e leis inclinadas a atender os negros e índios. Na voz de cada cidadão e cidadã que não pode mais se calar e no lugar onde cabe todos, ou seja, na sociedade. Uma sociedade que vive e abraça a verdadeira democracia.